E aí galera, mais uma vez aqui, Mandacaru da Caatinga, Cássio José, estamos aqui na cidade de Itapetim, Pernambuco, Alto Sertão de Pernambuco, vou achar para vocês aqui uma beleza que eu acabei de encontrar, uma caverna de pedra aqui bem interessante, olha esse lugar gente, olha esse lugar. Que incrível, esse lugar aqui, eu estou sentindo aqui uma temperatura muito mais baixa do que os arredores, um lugar bem mais úmido, olha o tamanho disso, deve ter o que, sei lá, 4 metros de altura. Daria para amorar numa caverna dessas, estou aqui com um pouco de medo de vespa só, não dá para ver ela sair lá do outro lado, não sei se eu vou conseguir sair lá sem ser picado por nada, mas enfim, vou dar uma amostrada aqui. Vou lançar um pouco mais. Se por acaso eu correr de repente, não é mera coincidência. É muito comum ter vespas nessas cavernas. Cavernas, mocegos, mocegos enormes cara, deve ser frugívoros no caso né, mocegos de frutas, não sei se deu para ver, achei que já fosse um monte de vespa vindo em cima de mim. No caso você entrando numa caverna assim, encontrando mocegos, não é o que tem mesmo, não vão ter atacado do nada, é um mocego que só vai sugar teu sangue, esse aí no caso nem sugaria, esses mocegos acreditam que incetívoros ou frugívoros, eles só sugariam sangue se você estivesse dormindo e tal, eles só se aproximam com extrema segurança. Por causa assim você encontra dentro de uma caverna, ou às vezes a galera encontra dentro da rua tem medo, o mocego não ataca assim. É isso, saímos aqui do outro lado, é uma bela caverna, ou como o sertanejo chama, uma furna né, uma bela furna. Vou sair aqui do outro lado, vou terminar de sair aqui para finalizar o vídeo aí com vocês. Então é isso, é mais uma caverninha aí que eu não conhecia, uma furnazinha que eu não conhecia aqui em Itapetim. A gente está aqui a alguns quilômetros da cidade. E é isso, fiz o vídeo só para mostrar aí para quem não conhece as belezas da nossa cidade. Ó, uma mariposazinha, ó, que legal. Está bem camuculadinha aí na rocha. Está vendo só o Bruce? Aí, vou fazer esse vídeo aí com o Bruce. Eu achei o escudeiro. Valeu gente, manda caro da caatinga.